Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo vídeos de Free Fire aqui para o YouTube, aqui para vocês que são inscritos, né? A gente tá trazendo aqui, e galera, olha só essa tela, vocês estão vendo aí? Isso aqui já é a nova tela do servidor avançado, a gente já conseguiu entrar aqui, ó. Vamos clicar aqui em iniciar, até que enfim, cara, eu tive uma das contas aprovadas para trazer aqui para vocês algumas novidades. Então no decorrer do dia ou da semana a gente vai estar trazendo vários vídeos aqui relacionados ao servidor avançado, cara. Aqui eu já comprei já aqui a nova personagem, a M1024, que você ganha ela lá quando você entra no servidor avançado. Infelizmente eu não gravei mostrando como que ganha ela. Aqui tem um banner que aparece, só que não tá carregando no meu, então eu vou fechar ele e vamos direto para cá, mano. A princípio aqui, cara, os modos, olha só como tá esse lobby, essa tela de início aqui, né? Tá muito bacana aqui esse esquema aqui, tipo como se fosse um aeroporto. Aqui atrás tem umas abóboras piscando, muito bacana, né? Vamos ver então aqui, a princípio, vamos ver os modos. Esse vídeo vai ser a respeito dos novos modos que tem aqui nessa nova atualização. Quando a gente clica aqui em modo, você vê que a tela aqui já é diferente, cara. Olha só que da hora ficou a tela para você escolher os modos, né? Aqui a princípio, a princípio, nossa senhora, eu tô falando tanto a princípio, hein? Então tá, galera, aqui ó, de começo, a gente tem aqui, ó, partida ranqueada bem destacado, né? Para a galera, forçando aí a galera a jogar partida ranqueada. Só que para jogar partida ranqueada, eu acho que tinha que ser level alguma coisa aqui, mano, só que eu acho que a minha já dá, hein? Level 13, já tô, então eu acho que já dá de jogar partida ranqueada, mas não vou ainda partida ranqueada, não. Quero falar para vocês aqui dos outros modos. Olha o modo clássico como ficou, aqui você clica no mapa aqui, ó, que você quer, né? Mapa purgatório, mapa bermuda, a gente vai ver também se tem alguma modificação no mapa, tá? Mas mais pra frente. E o modo atual que todo mundo tá jogando por enquanto aqui é o modo faca voadora, cara, que é esse aqui, ó. Tá? Já vou mostrar como é que funciona também. E o modo abóbora, além também do modo redenção que também tem aqui e sala personalizada, que agora é através de um botãozinho que tem aqui nesse canto. Em sala personalizada, ó, já tem alguém aqui fazendo aqui uma sala personalizada. Você pode ver aqui, ó, que é o Gaiola das Tretas, ó, Bermuda Gaiola das Tretas. Vamos ver aqui em criar sala, vou perder um cartão aqui, mas tudo bem. Vamos ver aqui os modos que tem aqui, ó. Bermuda clássico, Purgatório clássico, Bermuda Hora do Rush, Hora do Rush, Contra Squad e Gaiola das Tretas. Que eu ainda não sei o que que é isso, mas pelo visto, esse modo Gaiola das Tretas, deixa eu clicar aqui, já estão jogando. O modo Gaiola das Tretas deve ser algum modo aí que é um mapa super reduzido, onde cai todo mundo dentro, enfim, deve ser isso, né? E squad, parece. Mas vamos ver isso mais pra frente em outro vídeo. Quer ver isso? Se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder quando a gente fizer aquele vídeo ali, hein? E acompanha a gente no Instagram também que eu vou estar postando novidades lá. Mas vamos lá, galera. Eu quero mostrar pra vocês o modo faca voadora. Por que o modo faca voadora, galera? Porque quando você vem aqui, ó, nas missões diárias, o servidor avançado, galera, ele dá diamantes ao invés de moedas, tá? Então quando eu venho aqui, ó, missões diárias, aqui, ó. Aqui tem aqui, ó, as missões para elevar o nível, né? Conforme eu for subindo de nível, quando eu alcançar o level 15 eu vou ganhar 4 mil rankings de token. Level 20 eu vou ganhar 2 mil diamantes. E assim, a premiação aqui, mano, cubo mágico e tal, 10 armas royales, tudo isso, galera, pra que você possa estar melhorando aqui o seu personagem, podendo estar jogando todos os mapas, todos os modos, pra você poder dar um feedback pra Garena melhor sobre esse novo modo aqui, sobre esse novo servidor, sobre esses novos modos, né? E o modo faca voadora, galera, aqui, ó, você jogando 10 partidas, você já ganha aqui, aliás, 3 partidas você ganhava 200 diamantes. Agora quando eu eliminar 50 eu vou ganhar 1.1300, mas tá, e também tem o modo abóbora, que é esse aqui, que eu vou estar mostrando em um outro vídeo, o modo missão de elite. Mas vamos logo pro modo faca voadora, que você deve estar ansioso. Vamos clicar aqui em iniciar e vamos ver como que tá o lobby, mano, onde começam ali as partidas. Tá muito da hora. Olha só, cara, eu já vi alguns youtubers falando a respeito disso, aqui mostrou que tem 4 pessoas só, mas são mais pessoas que eu já vi lá. Olha esse trem aqui, fica andando pra lá e pra cá, não sei qual a finalidade disso aqui, tá, mas ele fica andando aqui, ó. Olha lá, eu vou tentar jogar ele ali naquele bagulho ali, ó, olha lá. Ah, o carinha tirou de lá, mano. E aqui em cima também tem essa nova cabine aqui de DJ. Lembrando que também tem um emote, cara, um emote que é da cabine de DJ, que aqui não tem, eu não tenho nenhum emote, mas tem um emote que é da cabine de DJ e talvez ele faça alguma animaçãozinha bacana aqui quando utilizar aquele emote, tá. Mas vamos lá, vamos entrar aqui nesse novo modo que é muito da hora, eu já joguei aqui minhas 3 partidas pra estar trazendo aqui pra vocês. Esse modo consiste em você matar todo mundo na faca. Você tem que matar 20 pessoas, tá, quem alcançar primeiro, ó, 20 inimigos em 5 minutos. Se em 5 minutos ninguém matar 20 pessoas, ganha quem matou mais. Você começa com 3 facas, não dá de pegar mais do que isso. Olha lá a faca, olha a faca, já foi um. E é só assim, mano, você atirando a faca, tá, não dá de você faquear ninguém de pé. Você só tem que, e só pode pegar 3 facas, ó, não pega mais, ó, tá vendo? Olha, o carinha ali me atirando a faca. Olha, olha a faca. Ó, aí você tem que ir catando as facas, que você vai jogando, que vão te jogando. Olha a faca! Já foi. Vamos ver se você acha mais alguém aqui, ó. E o tempo ali em cima vai contando, ó. Eu tô em segundo, tem 2 contra 2, tem alguém que já matou 2 também, que não fui eu. Tem alguém, o mapa aqui, ó, ele é um pouco grande, eu acho, pra esse modo de faca. Eu tô achando ele um pouco grande, cara. Ó, porque a gente cai aqui, e como tem pouca gente ainda, por enquanto, no servidor, pode ser que depois dê mais gente, né, mas por enquanto tem poucas. Oi. Oi. Oi, a faca! Ah, meu Deus, esse modo é muito louco, cara. É só na faca, atirando a faca, né? Não sei se esse modo de atirar a faca, ele vem também pro modo aberto, né, cara? Mas é muito louco esse modo atirando a faca, ó. Vamos ver aqui se vai dar certo, vamos lá. E a gente tá montando aí, ó, galera, se você conseguiu entrar, procura a guilda aí, a guilda... Deixa eu perguntar aqui pro meu assessor aqui, ó, quem é o nome da guilda, cara? King Squad. King Squad, mano. Só procurar a guilda King Squad, ela tá em aberto ainda, pra você quiser entrar aí, ó, só. Procurar aí a guilda aí, King Squad. Entra aí, vamos montar aqui uns squad insano. Olha, vai no soco, vai no soco. Olha a faca, olha a faca, olha o soco. Oi. Tome a faca. Bora atrás dos caras, bora atrás, vamos lá, vamos lá. Já matamos quatro, estamos em primeiro, ó. Aqui nesse canto aqui, mostra aqui a quantidade que você tem e quem tá em primeiro, quantos já matou. No caso, eu tô em primeiro, né, ó, aqui, ó, você pode ver aqui, ó, quatro, matei e tem quatro. Oi, ó o Carlinha. Opa, tirei no chão. Opa. Opa. Tô sem faca, tô sem faca. Tô sem faca. Olha a faca. Olha a faca, moço. Olha a faca. Ai, levei uma facada. E enfurralou e me matou, mano. E aqui, mano, eu achei ruim porque você aparece em locais aleatórios, cara. Olha a faca. Errei. Tentei acertar o cara lá de cima, não deu. Bora ver, bora ver, bora ver. Cadê o Carlinha? O Carlinha fugiu, velho. Bora atrás de mais um aqui. Cara, achei interessante esse modo, mas achei que, talvez, pô, tá entrando poucas pessoas. É, ficou difícil, né, porque você... Olha a faca. Olha a faca. Vou morrer. Ai, nossa senhora. Passou lotado. Tô sem faca. Tô sem faca. Eita, nossa senhora. Ai, levei a facada. Muito bem, ainda tô em primeiro, ainda. Tô com quatro mortes, ainda. Ainda sou o primeiro. O Carlinha me matou três vezes, mano. Mais um, ele fica empatado comigo. Não, não pode. Toma. Olha a faca. Olha, entrou mais um. Entrou mais um. Opa. Opa. Toma. Dançadinha, pra um lado e pro outro. Fingi que foi pra um lado e fui pro outro. Bora ver, cadê? Vamos ver de que ele saiu. Tem que ficar ligado pra ver se ele não saiu ali em cima. Opa. Ali, ali, ali tem um. Bora atrás deles, ali, ó. Olha lá, tem mais um. E o tempo tá acabando. Falta cinquenta e cinco segundos. Ó, vai pro lado, vai pro outro e... Toma, faca. Vai pro lado, vai pro outro. Eu pulei. Ai, nossa senhora. O cara me acertou. O Info Halloween me matou de novo, cara. Esse cara me matou já umas... Duas vezes, eu acho. Ou três vezes. Três vezes, eu acho. Toma. Falta mais um. Olha lá, eu tô em primeiro. Tô com sete mortes. Ai, nossa senhora. O cara me deu uma facada ali. Preciso de mais uma faca. Aqui tem uma. Cadê, cadê? Estamos acabando. Falta cinco segundos. Ai, pensei que ele ia aparecer ali. Booyah! Booyah, meu parceiro. Booyah, booyah! Olha lá, fiquei em primeiro. Olha que da hora, mano. E aqui eu tô usando a M1024, né, mano? Que é aquela nova personagem. Vamos ver, então, o que a gente ganhou aqui. Vamos voltar aqui, ó. Aí aparece aqui, né? Quem foi o primeiro, ó. No caso, foi eu. Uma ponte. Esse aqui, ó. Do King Squad. Primeiro lugar, né? Show de bola. Vamos compartilhar esse bagaço aqui, ó. Pra compartilhar. Como eu tô usando emulador, é só fazer isso aqui e já conta como compartilhamento. Vamos ver o que que deu aqui. Esse é o modo de faca, tá, galera? Depois eu vou gravar um vídeo mostrando o outro modo. Mas já comenta aí o que que você achou a respeito desse novo modo. Se você achou bacana, tá? Vamos ver aqui. Aqui eu não ganhei nada ainda, por enquanto. Vamos... Depois eu vou mostrar a loja, galera. Se inscreve aí e ativa as notificações que eu vou gravar o próximo vídeo mostrando aí a loja. Mas enquanto isso, comenta aí o que que você achou desse novo modo, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui! E eu fui!